Olá pessoal, beleza? Há dois dias as ações do Pão de Açúcar vem subindo e até o momento, esses dois últimos dias, ela já subiu mais de 22% e aqui nós vamos ver o porquê que isso está acontecendo, certo? Então, saiu uma notícia aqui do grupo Pão de Açúcar dizendo que a notícia para os acionistas ou para as pessoas que querem entrar nesse papel do Pão de Açúcar é que teve uma Assembleia Geral para poder deliberar sobre o aumento do limite de capital autorizado e pode representar uma injeção aqui, adicional do caixa para a companhia. Então, no último pregão de sexta-feira as ações da companhia subiram 11% e hoje também está subindo 11%. Então, devido a essa notícia aqui de injeção de capital dentro aí do caixa da empresa, os acionistas aí estão mais otimistas com o avanço aí dos papéis do Pão de Açúcar, certo? Você tem essa ação? Você é acionista dessa ação? Gosta da ação? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, certo? Então, esse daí é o motivo por qual as ações estão que vão subir, beleza? Até a próxima. Tchau!